O empresário Marcos Matsunaga foi exumado hoje em São Paulo. A exumação durou 30 minutos e foi um pedido da defesa de Elize, que contesta o laudo do Instituto Médico Legal. O resultado indicou que o empresário ainda estava vivo quando começou a ser esquartejado. Os peritos vão fazer novos exames para comprovar se ele estava ou não consciente. Os restos mortais vão ficar no IML por pelo menos 15 dias. O que parece ser um detalhe para o advogado de Elize é importante, porque poderia reduzir a pena dela no futuro julgamento. Elize é acusada de homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil, sem dar chance de defesa à vítima e meio cruel. Se ele não tinha consciência, ou em virtude do tiro, ou porque já estava morto, não há que se falar em sofrimento, não há que se falar na qualificadora de crueldade. O crime aconteceu na noite de 19 de maio do ano passado, neste condomínio de luxo, onde Elize e Marcos moravam. O casal discutiu e Elize deu um tiro na cabeça do marido. Logo depois, segundo o Ministério Público, ela o esquartejou e colocou as partes em três malas. Na prisão, ela disse à polícia que matou Marcos por impulso, depois de descobrir que ele tinha um amante. O SBT Brasil teve acesso ao último depoimento de Elize à Justiça. Ela garante que o marido já estava morto quando foi esquartejado. A data do julgamento ainda não foi definida. A defesa vai tentar provar que o crime não foi premeditado. O Ministério Público defende outra versão. Ela pensou em todos os detalhes antes. Nada do que ela diz tem alguma coisa de palpável.